Tá, tá. Vixe, mano, tem gente caindo com nós, mano. Mira pro outro lado ali. Ali, vem em cima! Vem em cima! Cara, me fodeu também, né? Não resisto, não é? Filho da puta, rouba tudo mesmo. Eu? Isso, fala palavrão, seu trouxa. Tem criança assistindo, filho. Desculpa, galera, ele é boca suja mesmo. Não tem nada. Round 1. Atenção para o primeiro lugar. Então... Deve ter visto isso aqui. Alan, não. Preciso no botão, não. Gasto esse tamanho. Você está tudo bem disso. Glória para nós. Eu não quero. Vou adiantar a arma ali porque... 45 segundos até o final. Ô, mano, você me ferrou, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano, tem que ir pra cima, mano. De novo, caralho. Mano, você tá sozinho, mano. Dupla da onde? Mano, dupla da onde, parça. Peguei minha arma e já tô indo pro combate, mano. Não, mano. Se eu venho assim, mano, você se esconde do combate, parça. Mentiroso. Eu já vou ver se você for pra gente fazer isso, mano. Porra, agora eu tô fazendo. Oxi. Eu assino, mano. Não tá sozinho no bagulho, não, mano. Relaxa. Relaxa, mano. Tem que ser tudo pensado, mano. Senão fica dois contra um, né, mano. Tem que ter calma, mano. Tem que ter muita calma nessa hora, mano. Meu pai, vai dormir, tá pedindo pra mim madeirar na voz. Por favor, mano. Não faz mais essas cagadas, não. Pra mim não gritar com você, mano. Tá de sacanagem, mano. Calma. Massa, cara. Falando do jeito. Calma, calma. Calma, 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 né? Calma. Vem ter eliminações. Introducê-lo para o campeão. Eu sou o Jum Master, seguem-me. Pronto, vamos lá. O melhor que acontece. Pronto, está pronto. Eu não quero uma arma. Eu quero uma arma por enquanto só para mim. Estou bem atrás de arma aqui embaixo. Calma, tá, mano? Eu estou atrás de arma. A minha está acabando essa hora, tá bom? Também estou. Renda perto. Um minuto. Relaxa, minha filha. Relaxa. Vamos lá. Calma, já vai para lá, minha filha. Não tem nenhum pente aí, não? Pistola. Vamos lá. Uh, essa é boa. Putz, eu coloquei errado. 10 segundos para o reino. Está perto, pelo menos. Atenção. Tem um novo líder de matar. Cuidado por eles. Reino está indo. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora, mano. Que melhor. Vamos embora, tu. Vamos embora, tu. Vamos embora. Vamos embora. Ah, está aberto. Está... Está perto já o anel dele. Cuidado. Atenção. Procurso de cuidado. Você ouviu isso? Tem um caminho que estou indo para lá. o que sai da sua vida a maior saudade de tudo o campeão caiu tem gente lá na frente quem você está atirando? tem gente ali? cadê? onde? na parte vamos? não tem ninguém aqui eu ponho a cabeça e já tomo na testa você está de sniper? não não encontrei ela tem um ali tem um ali calma ai mano vou me curando não pulsa ai 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 não tem nada não sei se você vai olhar ai no meu inventário não tem nada mano como não tem nada mano como não tem nada mano não tem nada mano o cara foi lá ver meu meu inventário tinha uma piscina não 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 ela não 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 nunca não 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 Fala alguma coisa, mano. Quando a gente fala nada. Ela vai conseguir, mano. Ela vai conseguir. Confio em você. O que você recebe para a garota que tem tudo? Mais. O cara é bobo, mano. Quem é bobo, mano? Você é? Você é bem, mano. Fala da internet. Você fez a escolha essa vez. Esse é seu campeão. Eu sou o jogo, mano. Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Eu sou o jogo, mano. Mestre, essa vez. Vamos. Vai, mano. É? Fazer o quê? É, mano. Fazer o quê? Aqui nós vamos. Pronto. O cara vai mandar nós lá na cidade. É. É maravilhoso. Temos seus olhos abertos. Um inimigo apareceu perto de mim. Temos seus olhos abertos. Um inimigo apareceu perto de mim. Que filho da puta. Um inimigo apareceu. Reloadando. Abre. 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 Primeiro. Ah! Você caiu dentro da lava. Um burro. Abre foi brilhante. Perdida. 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 Opa, tem alguém vindo aqui ó, tem alguém vindo aqui ó Vou poupar mano, foda-se Vou poupar a briga irmão Um minuto até que o ringue feche e tudo aqui foi por bom Vamos mano Temos 45 segundos e o próximo ringue está lá Não deixe nada de bom atrás Ai, caí já mano, foda-se Se esconde aí, se esconde aí, se esconde aí Mais de 30 segundos, ringue próximo Amo a Wraith igual você Não, mandou meio susita Eita, mata Me ressuscita, tenta Um segundo, nós conseguimos isso 10 segundos, o ringue está aberto Calma Está vindo, está vindo A cabeça, o ringue está indo Vai Tem mais munição aqui Tem mais de 30 minutos A Arma boa ali, mano A gente vem aqui ó 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 Cadê essa... essa louca? Cuidado, mano, tá vindo atrás aqui ó Tá bom As armas boas, velho Ah, mano Derrubei um Derrubou eu nem vi Nem eu vi também, nem sei da onde...